Oi gente, eu tô aqui na chamada pra falar pra vocês que hoje eu vou mostrar os meus doces da Páscoa Gente, isso vai ser o que eu vou aproveitar na Páscoa, deixa um like e se quiser, comente o que você ganhou na Páscoa e o que você aproveitou Mesmo com essa pandemia, espero que todos estejam bem Já? Aqui, esse aqui é a caixa da garoto, não queria que patrocinasse, mas não tá patrocinando Mas mesmo assim, foi a primeira coisa que eu já pedi na Páscoa e que é muito bom E também, esse aqui, do céu, eu nunca comi dessa marca do céu Então, foi essa a primeira vez que eu vou comer dessa marca O próximo é o Kit Kat, o Kit Kat eu já provei da missão de leite e da de chocolate, é muito bom Recomendo bastante pra provar, mas só tem que ter um pouco de calma, porque só tem 4 a parte Olha que tu não tem nem irmão pra dividir, você tá pedindo calma, é? Pra quem é que tu tá pedindo essa calma? É pra mim, por acaso O próximo é do laca junto com diamante negro, é muito gostoso, eu também já provei esse Ele é tipo uma mistura de chocolate branco, que fica por cima É tipo cobertura, né? Por dentro é o chocolate diamante negro, eu acho, e a cobertura é da laca Onde contém, não vou falar, tipo, tudo, seus ingredientes, mas tem amendoim e chocolate Delícia, adoro amendoim Esse aqui, da laca que eu já provei, que eu já ganhei na minha Páscoa, foi, eu não sei quanto Eu acho que vem brinde, Luiza, olha aqui Sim, vem brinde aqui da Milha Maravilha, da Milha Láctea O sabor já, acho que deve ser, provavelmente, de leite, mas é, ó Vem com... Ah, vem com bracelete, vem com bracelete Isso, deixa eu ver o vídeo agora Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, é... O que eu ainda mostrei aqui, o que tem grito dos olhos Isso, a gente esqueceu de mostrar o que vinha dentro dos ovos Luiza, volte embora a mostrar o que vem dentro desses ovos Vou esperar abrir agora Aguarde aí duas mil horas depois Pronto, primeiro o ovo Ah, meu Deus É o ovinho, a gente tava sacudindo aí, a gente pensava que tinha alguma coisa dentro do ovo Não tem, né? Era isso aqui que tava sacudindo dentro Porque a criança, geralmente, quando compra o ovo, sacode assim, né? Tem um brinde aqui dentro e tal A mãe também, quando vai comprar, né? Ele soltou o ovinho dourado O ovo soltou um ovinho dourado? Sim, coloca aí, vê esse aqui que é da Lacta Da Mulher Maravilha Yes Ah, é fácil, mas aí tô descoço aqui Vou ter que tirar É puxado assim o fio, eu acho Pra desamarrar É, acho que isso aqui é pra ser o ovo Ah, é o laço, é o fio dela O laço dela é o dourado Ah, já gostei do fio É, mas vai lhe dizendo que vai lhe ter alguma coisa Acho que bem dentro Abre aí rapidinho assim, sem machucar Sem machucar ele Bem por aqui tem umas coisas Difícil Acho difícil Deixa eu tentar abrir aqui pra Luísa Porque ela tá só abrindo pra mostrar pra você Porque ela não vai comer hoje Hoje ainda é quinta-feira ainda É, agora não vai Hahaha, tá Então aqui, ó Nossa O que será que é isso aqui, peraí A gente vai ver A gente vai analisar Tudo tesouro Agora que eu liguei Mostrei Tá ruim de abrir? Um pouco Ah, ainda vem com figurinha Gente Mostra de pertinho Bom, vamos dar garoto, né? Tu tá na frente da luz Vamos dar garoto Garoto E É Agora tem até novas coisas Como esse aqui Que eu não sabia Ah, esse outro eu não gostei Do que eles fizeram assim Já tinha da outra vez aqui? Não Ah, do outro Mas eu não gostei da substituição Não tinha bastante desse Desse aqui vinha uns três Vinha Um outro Sonho de valsa Cadê o sonho de valsa, né? Não vem sonho de valsa mais aqui Aí substituíram Muito por esses bombons assim, ó Que Ah, não gostei muito não Sabe? Tiraram mais Esses aqui Vinha bem uns quatro Acho que vinha sonho de valsa Vinha Desse aqui Vinha uns dois E agora eles tiraram tudo por esses aqui Não gostei Sinceramente, garoto Ó Garoto É, não marca garoto Não marca garoto Tchau Tchau Agora sim A gente vai poder se despedir E novamente, gente Com essa pandemia Se cuidem Se cuidem Passem álcool em gel Usem máscara Fiquem em casa O certo na verdade é ficar em casa Não saia de casa Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau